Se você pudesse usar o tempo como moeda de troca, o que valeria mais? Acordar correndo ou acordar correndo? Mais 5 minutos ou só mais 5 minutinhos? 20 minutos no trânsito ou 20 minutos no trânsito? Se aconchegar em qualquer lugar ou o aconchego do ar? Ainda dá tempo para viver mais momentos assim. Com tudo o que você precisa em um raio de 2 quilômetros. Conheça o High Garden. O tempo a seu favor. Que você precisa em uma nova cidade. Obrigado.